Pode até não parecer, mas este jovem tem 18 anos Pilotava esta moto Titã 125 que assumiu ter furtado de uma residência Alega que estava com a moto apenas por diversão Sei que você gosta muito Besteira né, só pra zoar mesmo Eu diria só dispensar depois e soltar por aí Nossa, ele sei cabral, tá encerrado mesmo, seu cachorro Ela gosta assim, eu vagabundo do bom Ela gosta assim, eu vagabundo do bom A realidade da mulherada está pior O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Soca, 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 soca Ela gosta assim, soca, 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 soca Ela gosta assim, o DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Soca, 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 soca Pode até não parecer, mas este jovem tem 18 anos Pilotava esta moto Titã 125 que assumiu ter furtado de uma residência Alega que estava com a moto apenas por diversão Sei que você gosta muito Besteira né, só pra zoar mesmo Eu diria só dispensar depois e soltar por aí Nossa, ele sei cabral, tá encerrado mesmo, seu cachorro Alô, DJ Andréoli Eu vagabundo dobão, eu vagabundo dobão Ela gosta assim, eu vagabundo dobão Ela gosta assim, eu vagabundo dobão Eu vagabundo dobão A realidade da mulher é a gente pra se cuidar O DJ que me levou pra treta na intenção começou a socar Soca, 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 soca Ela gosta assim, eu vagabundo Tchau, tchau.